Todas as academias de mestres coreanos no Brasil. Todas as academias de mestres coreanos no Brasil. O senhor está com o dedo em cima do sangue que me enxou aí. O sangue que me enxou está aqui. É o seu sétimo treino. Uma história aí. Uma história. É a minha irmã. Ah é? Não sabia.